E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Z Kakaroto e galera eu trago pra vocês hoje um rumor muito esquisito do hit dentro da DLC 2 do Season Pass a minha ideia aqui na verdade é desmentir esse rumor que tá com muita cara que é algo falso, é algo mais voltado para especulação mas antes de mais nada vamos entender da onde que veio esse tal rumor ele veio de um site chamado de Game Ranch que ele fez uma matéria e nessa matéria é dito o seguinte na manchete que a DLC 2 aparenta ser mais curta que a primeira DLC e após isso a gente vê uma imagem do hit então é meio esquisito isso né primeiro que você tá falando de uma duração inferior à primeira DLC sendo que a ideia da DLC 2 é ser a parte 2 do novo poder desperta que é uma história se ela for mais curta do que a primeira DLC seria o que? metade da duração? metade da duração seria entre 30 minutos a 40 minutos já que a primeira DLC ela dura 1 hora a 1 hora e 10, 1 hora e 20 dependendo de como você joga isso não faz sentido porque senão já seria uma única DLC e fora que normalmente a Bandai ela mantém uma certa paridade de duração entre as DLCs que eles vão colocando em seus jogos então não vejo muito sentido em ter uma redução de duração e mesmo que tivesse pra você afirmar isso você tem que ter uma certa base ah, tem uma informação aqui, algum produtor falou alguma coisa a escanda, a revista falou alguma coisa isso não existe na matéria e outra coisa, quando você coloca o hit ali né, da onde que vem essa especulação? vem de uma lógica de adaptação de filmes do super né que são aqueles filmes de transição e do conteúdo do super que é uma lógica que é o seguinte ela faz sentido até certo ponto porque assim, você pega a primeira DLC tem uma história original e a segunda DLC também terá uma história original fica muito claro isso mas, a primeira DLC, ela tem a base do Batalha dos Deuses ali dentro não é a adaptação fiel mas existe uma certa base ali dos acontecimentos e até temos a transformação da forma God então por conta disso a galera já começou a pegar a DLC 2 e colocar que ela seria a ressurreição do Frieza né porque seguiria a ordem de lançamento dos filmes o que tem o seu sentido mas ninguém pode afirmar isso com 100% de certeza até então porque não se tem tantas evidências ninguém achou nada de Golden Frieza nos arquivos do jogo pra afirmar algo do tipo pode ainda ser uma coisa focada no planeta do Bios só que com as formas Blue que essas sim foram achadas dentro dos arquivos do jogo então é muito prematuro falar que as DLCs do Kakaroto elas vão seguir uma ordem cronológica dos filmes você não tem como falar isso até uma especulação um pouco infundada dependendo do que você faz mas até aí existe um certo sentido em pensar nisso mas depois ele já vem com uma história de que o Dragon Ball Z Kakaroto poderia pular o arco da ressurreição do Frieza na segunda DLC e por que eles especulam isso? porque teve aquele vazamento lá da loja que a gente já comentou no canal sobre a DLC 3 que a DLC 3 teria algo referente ao futuro do Trunks só que até o presente momento ninguém sabe exatamente o que é isso se vai ser um arco de história original do jogo se vai ser um arco de história baseado no conteúdo do Z ou até mesmo baseado no arco black do Dragon Ball Super inclusive quem quiser mais detalhes tem um vídeo no canal mais explicado então eu vou deixar aí no card pra vocês mas a verdade é que ninguém tem muita certeza em relação a isso então não dá pra você usar esse critério aqui de uma informação que não tá confirmada pra fazer uma outra especulação e é justamente o que esse site acaba fazendo que é uma lógica um pouquinho complicada e assim, é um rumor que ele ganhou uma certa credibilidade aí pela galera no YouTube porque teve um canal gringo que ele fez um vídeo comentando sobre o rumor e esse vídeo ele teve um pouco mais de 17 mil views então acabou dando uma certa visibilidade ao que foi apresentado dentro do site mas na realidade isso aqui é pura especulação do site você não tem um rumor de fato um vazamento de fato pra embasar essas informações então é uma coisa que dá pra bater facilmente no martelo dizendo que não será o caso que não se tem evidências nesse momento sobre essa informação e assim, né quando a galera me pede às vezes pra trazer conteúdos especulativos aqui no canal XAnime Gamer eu sempre falo que a ideia não é essa aqui porque é justamente isso é você tem aqui, por exemplo um canal com estética jornalista uma pegada de informação trazendo fatos pra vocês e tudo e não um canal de rumor, de especulação eu trago rumores aqui só que sempre tentando analisar, né e ver a credibilidade deles, né quando são rumores que de fato fazem sentido quando não são e tomam proporções eu trago no sentido de desmentir a informação mas enfim, infelizmente o que acontece a gente tem, não tô dizendo que é o caso desse site em si mas essa coisa de você pegar rumor e transformar, digamos que numa matéria factual é uma prática comum tanto no Brasil como também nos Estados Unidos em termos de portais de jornalismo sites de jornalismo em geral então acaba sendo uma coisa complicada e dentro do jornalismo mesmo isso é chamado de sensacionalismo de você intensificar o grau de um conteúdo que ele não tem aquele mesmo impacto que é uma coisa que eu até tento sempre ter uma responsabilidade muito grande aqui no canal justamente pra não prejudicar vocês e não criar falsas expectativas e até decepcionar vocês em relação aos conteúdos mas enfim, gente no mais é basicamente isso e lembrando pra vocês que vocês podem encontrar todas as informações de Dragon Ball Z Kakaroto na playlist do jogo ela tá disponível aqui na tela final e também se você não está inscrito se inscreve aí pra receber notícias, opiniões e informações de jogos de anime e também jogos orientais aqui na Sheg tá abração e até mais pessoal valô e aí